Olá, eu sou Estevão Nagumo, da equipe do Censo Escolar do Inep. Neste vídeo, apresentaremos os conceitos e as orientações para a declaração de alunos, gestores e profissionais escolares com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação no sistema educacenso. As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. O Censo Escolar coleta oito tipos de deficiência, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, cegueira, baixa visão, deficiência intelectual, deficiência múltipla e surdo-cegueira. A deficiência física se caracteriza por impedimentos físicos e ou motores de um membro ou mais do corpo humano. São exemplos de deficiência física, paraplegia, tetraplegia, amputação ou ausência de membros, paralisia cerebral, dentre outros. A deficiência auditiva se caracteriza por impedimentos permanentes de natureza auditiva, ou seja, perda parcial da audição, chamada deficiência auditiva, ou total, denominada surdez. A deficiência visual é caracterizada por perda total ou parcial da visão, congênita ou adquirida, e pode ser classificada como cegueira ou baixa visão, de acordo com o nível da perda. A deficiência intelectual, por sua vez, é caracterizada por alterações significativas, tanto no desenvolvimento intelectual, quanto na conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais. Pessoas com síndrome de Down, por exemplo, em geral apresentam esse tipo de deficiência. A surdocegueira é uma deficiência única, caracterizada pela deficiência auditiva e visual simultaneamente, além de apresentar outras particularidades. A deficiência múltipla é definida pela associação de duas ou mais deficiências. Esse campo não está disponível para marcação no sistema educacenso. Caso uma pessoa seja declarada como tendo duas deficiências, o sistema marcará automaticamente que esse indivíduo tem deficiência múltipla. Atenção! No censo escolar deve ser declarado o tipo de deficiência e não a origem dela. Ou seja, caso a pessoa tenha tido síndrome de Zika vírus ou síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, e tenha adquirido deficiência física, intelectual, visual ou outra, caberá à escola declarar no censo escolar a deficiência correspondente a cada caso. No transtorno de espectro autista, o indivíduo apresenta quadro clínico caracterizado por alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na comunicação, tendo um repertório de interesse e atividades restrito e repetitivo. São exemplos desse tipo de transtorno, autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Hett e transtorno desintegrativo da infância. Pessoas com altas habilidades superdotação são aquelas que demonstram elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, artístico ou psicomotor, inclusive de forma combinada. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e na realização de tarefas em áreas de seu interesse. Agora que já apresentamos os principais conceitos sobre as pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades superdotação, vamos aprender como informar esses dados no sistema EducaCenso. Para informar ou atualizar a deficiência de um aluno ou profissionais já cadastrados no EducaCenso, é preciso inicialmente vinculá-lo a uma turma da sua escola para em seguida editar seus dados de identificação. Nos formulários de aluno, de gestor e de profissional escolar, haverá um campo para informar se a pessoa possui deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades superdotação. Caso seja informado sim, o sistema apresentará os tipos de deficiência e as opções de transtorno do espectro autista e altas habilidades. Marque a opção correta de acordo com a documentação da pessoa. Caso a pessoa apresente mais de uma deficiência, é possível marcar mais de uma opção. Além disso, também é possível assinalar que ela tem deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades superdotação concomitantemente. Atenção! Pessoas com transtornos funcionais específicos, tais como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, descalculia, disgrafia, dislexia, dentre outros, não devem ser declaradas no censo escolar como tendo uma deficiência. Importante! O censo escolar exige que os dados informados possam ser comprovados por meio de registros administrativos. Para declarar pessoa com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades superdotação no censo escolar, a escola deverá valer-se das informações contidas em pelo menos um dos seguintes documentos comprobatórios. Plano de Atendimento Educacional Especializado Documento que reúne informações sobre as necessidades específicas dos estudantes da educação especial. Deve ser elaborado pelo professor de AEE com a participação do professor da classe comum, da família e do aluno quando possível. Avaliação biopsicossocial de deficiência, conforme Lei 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Plano Educacional Individualizado, PEI Instrumento elaborado por professor da sala de aula comum, com o intuito de propor, planejar e acompanhar a realização das atividades pedagógicas e o desenvolvimento dos estudantes da educação especial. Laudo médico Documento que pode ser utilizado como registro administrativo comprobatório para declaração da deficiência ou do transtorno do espectro autista ao censo escolar. Atenção! A ausência desse documento não pode impedir o acesso do aluno à educação, ou seja, a matrícula na escola. Para mais informações, acesse o glossário da educação especial e o Perguntas Frequentes da Educação Especial disponíveis no site do Censo Escolar, portal.inep.gov.br barra censo traço escolar. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho! Atenção! A CIDADE NO BRASIL